O que você está fazendo? Ah, 109 109 é melhor do que 100? Não, 12 100? Não Ah, eu ia dizer Jesus! O que você está fazendo? Ai Senhor! O que eu estou fazendo aqui? Beleza, agora deu um cagação, viu? Cagação? Não 97, morri já 91, meu, está só baixando Será que morre? O que a gente está fazendo aqui? Meu cabelo Ai meu Senhor amado A gente não saia voando daqui, pai Aqui pai, ou não? Caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus, acabado O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Ai Ai Caralho Dá para pular lá de casa já Ai 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 Deus do céu Deus do céu Dá para pular, já vão pegar o paraquedos e voando lá de casa já Ai Ai команda A gente vai poder dar uma volta assim, vai de cara assim, olha E a resposta pronta A gente vai dar um pouco A gente vai dar um pouco Como foi? Muito bem Muito bem Tchau.